Mostrar pra vocês aqui, né, gente, o Hilbert, né? Meu peixinho laranja. Olha lá, que lindinho que ele tá espreitinho, né? E falar pra vocês, gente, aproveitando ontem, né? Não, antes de falar pra vocês, né, sobre minha mãe, né? Eu sonhei com ela esses dias que ela tava no quintal de fora, né? E é muito complicado, né, gente? Vocês sabem, né, quem quer perder alguém, sabe o quanto que é ruim perder uma mãe, né? O quanto que é difícil continuar vivendo. Mas a gente vai seguindo, vai batalhando e vai tentando, né? Então, gente, falar pra vocês, ontem eu comecei a assistir de novo a série que eu acho incrível, sensacional. Que é o Hout 6, né, o Hout 6. Né? Falar um pouquinho sobre, né, gente, o episódio de ontem, né? É o episódio, né, que o de rumo tá cheio de dívidas, cheio de contas pra pagar. E daí o que acontece? Ele é posto nos Jogos de Cavalos. E daí, depois que ele é posto nos Jogos de Cavalos, ele acaba ganhando. Uma bolada em dinheiro. Só que ele tá devendo por uns homens, uns caras mafiosos, que, tipo, que ameaçam ele, né, de morte, se não pagar uma grana. E nisso ele fala que ele tem dinheiro, só que ele acaba perdendo. Que, no caso, quem pega essa biocam, né? E daí, o que acontece? Ele encontra com um cara que brinca com ele de um jogo, né, de cartões que tem que tacar no chão, né? E daí esse cara, muito suspeito, fala pra ele, sabe que ele não tem dinheiro. E fala que é pra ele oferecer a cara dele, né? E daí, né, pro combate ali, né, pro jogo, né? E daí, fica naquela luta, aquela luta, ele acaba ganhando, vencendo, né? E daí o cara acaba dando dinheiro pra ele. E o cara acaba confessando que sabe da vida dele inteira. Ele acha aquilo muito estranho, dar um cartãozinho pra ele de retorno. Né? E daí nisso ele volta pra casa dele, né, todo inconformado, né? Compre um peixe lá da mãe do Samu, que faz tempo que ele não vê ele. E dá pra um gatinho de rua. Chega na casa dele e a mãe dele totalmente preocupada com as dívidas dele, com o estado dele, né? De vida. Acaba falando que a sua filha, né, Gabion, ela tá pra se mudar com o padrasto pra outra cidade. Se ele não tiver uma condição financeira adequada para cuidar de sua filha. E daí nisso ele liga à noite lá pros caras que ligaram o cartão. Entra num carro onde ele já é intoxicado com um gás. Acaba entrando num lugar totalmente estranho, desconhecido. Já com o uniforme 456. E se depara com milhares de pessoas no mesmo local, né? Onde serão realizados os jogos. Se explicam umas regras totalmente estranhas dos caras lá, né? Com aquelas caras quadradas, redondas. E eles fazem perguntas, digamos assim... Oi, onde que a gente tá, né? O que significa isto, né? E daí eles vão parar para o primeiro jogo, né, gente? Que é o Batatinha Frita 1, 2, 3. O qual, aquela boneca gigante, diz Batatinha Frita 1, 2, 3. E a pessoa tem que ultrapassar antes dela virar a cabeça. E quando ela vira a cabeça, quem se move acaba morrendo fuzilado. E aí vai ser engraçado essa cena, porque... Depois que você assiste a série pela primeira vez que você reassiste, você vê o quanto que os personagens foram se modificando ao tempo. E quanto... Assim, a gente já sabe o que vai acontecer com eles. Isso que vai ser engraçado. E aí é engraçado de um com um. Ele demora para chegar, né? Na chegada, o Samu ajuda ele. E acaba assim, né, gente? Sensacional a série. Eu quero voltar a assistir ela mesmo. Todas as quartas-feiras eu vou estar reassistindo. E não vejo a hora da segunda temporada também, né, gente? E também falar para vocês, né? Aproveitando, né? Falando sobre o assunto How to Six, né? Ontem... Não, hoje. Eu sonhei, né? Eu estava no jogo com o de rum. Ele estava de branco. E daí a gente tinha que andar, assim, sabe? De mão, assim, engatada. E daí, no caso, ele era o meu namorado, né? E daí eu falava assim para ele. Quase que eu beijei sua boca, né? E era muito interessante. Era muito legal. Porque ele é um cara bastante alegre. Bastante espontâneo. E foi muito bom, né? Eu ter passado, pelo menos, um sonho com ele. Como se fosse quase uma namorada dele, né? Eu achei legal, né? Acordei super feliz com isso, né? E é isso, gente, né? Um pouquinho sobre How to Six. Tchau. Vou esperar.